Assim, quanto menos mais Em instrumento, do meu ponto de vista Nem sempre uma guitarra cheia de 9 horas Não sei se 9 horas é um termo nacional Mas cheio de coisa, né? É uma coisa boa Um monte de recurso na elétrica, 58 funções Com não sei o que, ativo passivo E blá 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 Na minha opinião, bobagem Eu sou bem minimalista nesse ponto Quanto menos tiver, menos chance de você ter problema com o instrumento Menos coisa pra dar zica, né? Quanto mais coisa você coloca na elétrica Quanto mais funções e adaptações E ligações diferentes Mais ruído vai ter, mais fio vai ter ali dentro Mais ligação, mais solda, mais ruído Quanto menos coisa tiver Mais objetivo e menos ruído vai ter teu instrumento Um exemplo claro é Usar uma guitarra com ponto fixo Comparado com uma guitarra com ponto floyd Ou uma ponto trembo Qual que vai ter mais estabilidade e afinação, por exemplo? Com certeza a ponto fixa Não tem um negócio mexendo ali, mudando a afinação dela Ah, mas eu gosto do recurso Beleza, vai na fé Compre um instrumento de boa qualidade, analise os componentes E sucesso Mas se você não usa tanto Ou não liga pra ponto tremulo Compre uma ponte fixa Você vai ter mais sucesso, provavelmente Principalmente quando o instrumento é mais barato Tem que olhar com mais critério isso E ser mais minimalista ainda Quanto mais objetivo o instrumento, melhor Eu vou ter mais sucesso, provavelmente o instrumento é mais barato